Eba! Salve, salve Brasil! Muito boa tarde, tá no ar o Papo de Bola, aqui a gente fala de futebol na linguagem de torcedor, você sabe muito bem, por isso fique com a gente que hoje o programa tá pegando fogo. Tô aqui com o meu grande amigo André Lucena, sempre bem informado, nosso Zizu, que está terminando o ano e me confessou aqui fora do ar, né? Que quase chorando aqui, coitado, dá uma dó, porque o pai não reconheceu que é o Zidane a paternidade, ele que é muito parecido, né, nas redes sociais, aí todo mundo ligando, é brincadeira. Será que ele manda um presentinho, Ed? Tem que mandar, eu registro, né, registrando você, pra ver se tem um cascalho a mais aí, e se informe, né, porque eu quero saber a pesquisa de hoje, bicho. Você vai adorar, Ed, ficar tranquilo. Se você vier com uma pesquisa, eu vou falar coisa, eu vou embora, deixa você sozinho, porque eu vou falar, faz uma pesquisa interessante pro pessoal participar, e tira esse bebê também aí. Ele tá ligado na sua participação, né, André? Convida a galera pra participar com a gente, quero ver a pesquisa de hoje, só pra ter uma ideia. Boa noite, Ed, você vai adorar essa pesquisa, boa noite a todo mundo que tá conosco, façam também, assim como o Marcos Paulo, de Sumé, na Paraíba. Manda o seu abraço aqui pra gente, a sua mensagem no Facebook, no YouTube, no Twitter, usando a hashtag Papo de Bola, também no nosso número de WhatsApp. O presidente, eu já vou adiantar até a primeira pauta do programa, que o presidente do Flamengo disse que tem um cheiro verde aí no ar, então a gente quer saber a nossa pesquisa. Se o tal do cheirinho, que era a provocação dos palmeirenses com os flamenguistas, mudou de lado, porque, senhor Ed, Paulo, o seu Palmeiras esse ano não ganhou nada, e o Flamengo já tem Carioca, já tem Brasileiro, Libertadores, e pode ganhar o Mundial também, tá bom? Que legal. E você pensou muito pra fazer essa pesquisa? Pensei, pensei, tô com o apoio do público, acho que você vai ver. Foi em Harvard pensar. Vou falar uma coisa pra você ver. Que cheirinho, o que é? Quem quer saber cheirinho, meu? Cheirinho é deles lá, que ganharam um título de porcaria aí, que ele queria esse negócio aí, entendeu? Na Libertadores, brasileiro. Ficou para o ano que vem, a gente vai ficar para o ano que vem com esse título. Mas é o seguinte, Brasil, esse presidente aí pôs fogo na lenha aí, né? Ai, meu Deus do céu. O mundo do futebol dá voltas mesmo. O presidente do Flamengo, que o André citou aqui, o Rodolfo Landim, para dar o nome da fera, deu uma cutucada no meu Palmeiras. E ele tinha dito que ia acabar com essa história do cheirinho do Flamengo. Lembra que todo Flamengo ameaçava chegar, não chegava e ficou aí apelidado como cheirinho. Aí ele disse que isso já acabou. Sei lá. E que o tal cheirinho foi para o outro lado. Outro lado? O que ele quer dizer para o outro lado? Para o Fluminense? Porque a gente não está no Rio. Se for para nós aí, eu vou xingar. Agora seria um cheiro verde. Ah, vai te catar, André. Vai te catar. Quem mandou vocês provocarem? Cheirinho mudou de lado? É isso que ele quer dizer? Ah, eu concordo, Ed. Na boa. Porque o Flamengo não ganhava um título sem ser carioca desde 2013 com aquela Copa do Brasil. E nesse período aí, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil em 2015, ganhou o Brasileiro 16, Brasileiro 18. Inclusive, o Flamengo não venceu o Palmeiras há mais de cinco anos. E aí, o que aconteceu? Esse ano, o jogo virou. O Flamengo ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores. Venceu os dois jogos do Palmeiras, fazendo seis gols no total e sofrendo apenas um. Então, cheirinho mudou de lado. Agora não cheirinho mudou de lado. O time é campeão, o Palmeiras, desde 2014, ganha tudo. É um ano sim ou ano não? Parece aquela gira só, né? Que você fala? Mas ganhou a Libertadores? E tira esse bebê. Eu não sei por que foi o bebê quando eu faço. Eu não estou chorando. Eu estou dando realidade. Que saco esse negócio. Esse galo está vivo até de 31 anos. Desde 2014, vocês ganharam a Libertadores? Ganhou tudo. E agora, o Libertadores fica o ano que vem com o São Paulo, que está chegando também. Entendeu? Fica com essa frescura aí. Você acha que o Flamengo está virando um time arrogante quando vem com esses papos? Agora, pegou no pé do Palmeiras? Vai pegar no pé do Fluminense, não mora no Rio? Não acho, não acho não. Não vejo problema nenhum. E é sadio da brincadeira, né? É arrogante isso. Os jogadores do Palmeiras, ano passado, passaram na frente da loja do Flamengo, lá no aeroporto. Fizeram música também no trio elétrico, durante a comemoração, na frente do CT. E agora, não tem o que fazer. A gente tem que aguentar, porque o Flamengo voou esse ano. Vamos ver. São Paulo, já sabe, né? Já viu, né? Grave esse programa. No final do ano que vem, vocês vão ver. André, nove jogadores do Flamengo, dois do Atlético Paranaense. Ué, não faltou o jogador do Santos, do Palmeiras, nessa seleção aí que foi feita aí, né? Da bola de prata aqui, da CBF? Essa foi a seleção da CBF, ou seja, a escalação, a seleção do time do Campeonato Brasileiro, que ficou com o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, todos do Flamengo. O Bruno Guimarães, também do Atlético Paranaense. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, do Flamengo. É, Ed, eu acho que eu daria pra ter colocado, por exemplo, o Gustavo Henrique ou o Lucas Veríssimo na zaga, dois zagueiros do Santos que foram muito bem. Até o Bruno Alves, do São Paulo, acho que fez um ano muito bom, muito regular. Soteudo, o Sanches, o Carlos Sanches do Santos. E acho que até o seu Dudu, do Everton, do Cebolinha, daria pra colocar. Nossa senhora, eu tava aqui agulhado. Achei que você não fosse falar. O Dudu foi bem. Achei que você não fosse falar. Deixa pro último pra falar. O Dudu mora no justiçado do planeta. Esse Tite corintiano aí que tem um gavião, tá vendo? Abre o pé, tem um gavião aqui. Esse título, esse corintiano aí, não chama o Dudu. Essa CBF aí, vendida também. Na Copa América, daria pra ter. Entendeu? Não colocar o Dudu. O Dudu carregou o time nas costas aí. O time já era pra ser campeão ou vice, né? Porque atingiu uma pontuação aí de campeão nos últimos quatro. Vocês são de brincadeira comigo. Isso daí não é sério não, hein? Esse negócio não é sério não. Vai ter que mudar tudo isso daí. Não valeu pra nada esse negócio. Que mentira. Os números estão aí, né? O Flamengo é o melhor time da história do Brasileirão de pontos corridos? É isso que eu quero te perguntar? Como eu te falei, os números estão aí. O Flamengo teve a melhor pontuação, o melhor ataque, o maior artilheiro, a maior invencibilidade em uma única edição e também o melhor saldo de gols. Todos esses recordes foram batidos nesse Brasileirão. O menor número de derrotas ficou empatado, né? Quatro derrotas apenas, assim como o São Paulo em 2006 e o Palmeiras do ano passado. Os únicos recordes que faltaram, então, foi isso. O menor número de derrotas e o menor número de gols sofridos. A melhor defesa, assim. Fora isso, o Flamengo, na dor de braçada, ganhou todos os recordes. Agora, um recorde que a gente tem, esse é só nosso. Dois centroavantes inúteis, né? Dever se borra. Isso aí ninguém filha da gente. Ei, brincadeira. Aliás, esses dois últimos jogos, o Flamengo jogou sem centroavante. Tá vendo? Não serve pra nada. 70 milhões, Brasil. Um prêmio da Loto. Os dois... Ah, vocês estão... Ô, São Paulo, vamos resolver isso aí? Vem, tá chegando. Ó, André, me explica o seguinte. Saindo, né, dos jogadores aí que você agora, babo o Flamengo, não sei que tanto gosta do Flamengo. Não, só eu, todo mundo. Todo mundo. Me explica porque a irmã do Neymar foi a imagem que viralizou durante a entrega do prêmio do Brasileirão. O que aconteceu, André? Eu não vi. Então, é a Rafaela Santos, ela é namorada do Gabigol. E a gente tá vendo aí na imagem, todo mundo tava gritando. fazendo grito até do Liverpool e tal, os torcedores do Flamengo. O Gabigol foi levantar o troféuzinho dele pra comemorar e olha a cara dela ali. Meio emburrada. O cara ganhou tudo, artilheiro. E ela ficou meio emburrada. Então, a internet não perdoou. Todo mundo ficou fazendo memes e brincando, falando que ela é antipática. Mas dá pra entender por que que ela é antipática? Ah, sei lá, né? Não sei. Aí, será que... Às vezes estavam discutindo relação... Extra campo, será que tá rolando um teco aí? Não, acho que não. Acho que não. Mas ela não... Ih, sei não. Não vem causar intriga, não. Não, não, eu tô perguntando. Tá tudo bem pro Mundial, não vem não. Não vem não. Aproveitando e tricotando, vamos emendar a fofoca. Você acha que... Daqui a pouco tem que entender fama, né? Daqui a pouco tem que entender fama. É, Brasil. Aqui é o seguinte, bobeou a gente, fala mesmo. Ó, vamos então falar do São Paulo, que vive uma situação curiosa. Olha que loucura. O tricolor vai ter que gastar mais com o Alexandre Pato, e coisa furada. E com o Daniel Alves, que também veio, mas não falou por quê, em 2020. Explique essa história pro torcedor. Vai gastar dinheiro como? Vai ter que comprar de novo? Não pagou, que comprou. O que aconteceu? Os dois vieram de graça, tanto o Pato como o Daniel Alves. Então aí é aquela coisa, eles diluem o valor das luvas. O Pato, por exemplo, nesse ano, estava ganhando R$190 mil. Sabe quanto vai pular pro ano que vem? R$700 mil até o fim do contrato dele. Vai ser o salário do Pato, porque quando ele saiu... Mas quem fez esse contrato? Quando ele saiu lá do time chinês, ele mesmo pagou a rescisão pra vir, então veio de graça pro São Paulo. Entendi. Então agora de R$190, pulo o ano que vem pra R$700 mil. Já o Daniel Alves, até o fim de abril do ano que vem, ganha R$500 mil no São Paulo. E depois disso, também até o fim do contrato, vai pra R$1 milhão e R$500 mil. Então, São Paulo, pro ano que vem, olha... E os caras não querem pagar R$2 milhões no... Pergunta se vale ainda pagar R$2 milhões no São Paulo. Não é brincadeira? É fora da curva, Brasil. Por isso que eu te falei, que pra mim o São Paulo tinha o terceiro melhor elenco desse brasileirão. É fora da curva, mas que contrato é esse que você começa ganhando R$100 mil e depois vai pra R$700 mil? R$700 mil até o fim do contrato dele, agora em 2022. E tem mais aqui, o São Paulo vai ter que gastar também uma nota preta com o atacante Raniel. Essa eu não entendi, também veio nessa base? Ele veio de graça, mas intermediários pagaram os R$13 milhões por 50%. Por metade do passe dele, ele que pertencia ao Cruzeiro, ele... Olha, ele se deu bem, né? Saiu daquela barca furada do Cruzeiro e foi pro São Paulo. Então, esses investidores fizeram pagamento dessa quantia. Agora, pro ano que vem, o São Paulo vai ter que ressarcir os investidores. R$13 milhões, além desses aumentos de salário aí de Daniel Alves e Pardo. Meu Deus! Agora eu quero falar de um ídolo particular meu, que foi realmente chutado. Essa diretoria incompetente, fracassada, esse banana aí que não deu título nenhum pro Palmeiras. Hoje foi dia do despedida do Fernando Praça, entendeu? O repórter Fernando Fontana acompanhou a saída desse goleiro que fez história, né? Fez até, às vezes, esqueceu o Marcos em certos momentos, entendeu? E saiu magoado do Palmeiras. Conta pra nós, Cefão, por quê? Grande abraço, Edipola. Amigos do Papo de Bola, Fernando Praça se despediu do Palmeiras. Na última entrevista coletiva, o presidente do clube, Maurício Galhotti, apareceu por lá, agradeceu o goleiro de 41 anos que chegou no clube em 2013 pelos 274 jogos que disputou pelo Alviverde, deu até uma camisa emoldurada num quadro, mas o Fernando Praça não ficou tão feliz assim com essas homenagens, porque a diretoria não deixou ele cumprir um sonho. Não, eu falei, eu sempre disse nas coletivas, nas entrevistas, que a minha intenção era encerrar minha carreira aqui no Palmeiras. Que eu me vejo treinando em alto nível, os índices físicos que o pessoal da fisiologia usa pra ter parâmetros físicos, meus são excelentes, né? E o meu desempenho dentro de campo, nos jogos que eu fui chamado a jogar, foi um desempenho bom. Então eu esperava encerrar minha carreira aqui. E o prazo foi categórico. O principal responsável pela não permanência dele foi o Alexandre Matos, que resolveu renovar com Jailson por dois anos e não com ele. E olha que o diretor havia prometido antes que iria renovar com o goleiro. O antigo diretor, ele teve uma estratégia contratual que deixou mais ou menos o meu destino, vamos dizer, selado aqui. E aí conversando com o presidente, pelo que se criou, pelo que se criou através disso, eu mesmo achei que era melhor, né? Eu, aliás, melhor não, que não tinha muitas possibilidades de eu permanecer aqui. Porque a última coisa que eu quero fazer também é atrapalhar qualquer planejamento do clube, né? Então só a única coisa que eu posso falar sobre isso é essa situação contratual. Que, na minha opinião, foi uma situação muito mais administrativa do que técnica, né? De uma pessoa que até nem tá mais aqui, né? É, de polo. O cara recebeu um monte de homenagem, mas saiu bravo daqui, viu? Volto com você. Valeu, Fefão. Se eu tivesse com aquela moldura, eu dava na cabeça daquele careca lá. Quebrava na cabeça dele. Esse goleiro, ele veio com o Palmeiras quando caiu pra segunda divisão. Ele levou o Palmeiras pra primeira divisão de novo, entendeu? E esses caras não têm história, não é ninguém no clube. Esse maluco desse presidente aí, careca aí. Careca você também é, mas é gente boa. Mas o careca é porque eu tô identificando ele pra dar com aquele negócio na cabeça dele, entendeu? Fernando Pras é um monstro, entendeu? É o nosso goleiro, entendeu? E jogado no lixo assim. Que absurdo fazer um contrato de gaveta. Falasse pro cara que ele ia ficar só mais um ano, ele ia continuar com o profissional do mesmo jeito. Bando de incompetentes, entendeu? Não ganharam nada esse ano. E tá aí a prova aí, ó. Não ganharam nada e continuam fazendo porcaria, entendeu? Brincadeira. Você não acha que o Pras tinha lenha pra queimada no Palmeiras? Ele pode até, ele até falou, eu posso ir embora, entendeu? Mas joga em honesto comigo. Eu acho que faltou isso. Faltou a transparência com ele, pelo que você acabou de dizer. Um cara que é ídolo, sempre se dedicou muito ao Palmeiras, desde aquele ano de 2014, por exemplo, que quase foi rebaixado. Na virada do ano, ele mesmo disse que o Filipão pediu a renovação dele. Acho que o Palmeiras tinha ficado com o Everton, Jair, eu sou em Fernando Pras, pra tentar, nesse ano de 2019, ganhar tudo. Chegar em todas as frentes, não conseguiu. Eu acho que fica mais complicado, até pela folha salarial mesmo, renovar com os três pro ano que vem, o Pras ganhava um salário alto. Mas, Ed, você tá coberto de razão. Tinha que ter sido feito tudo com mais transparência pra homenagear um ídolo desse, né? Olha como essa CBF é contraditória. Acabou de divulgar uma lista. Agora, fala da lista, André. Pois é, Ed, eu tenho duas notícias. Uma boa e uma ruim pra você. A boa é que a Confederação Brasileira de Futebol divulga agora o ranking nacional de clube. E, pra surpresa geral, o Palmeiras é o líder. Surpresa é uma ofa. E o Flamengo é o segundo colocado. A notícia ruim é que a galera tá comigo aqui na internet, na enquete. 70% de todo mundo que votou no nosso Facebook disse que, sim, o cheirinho mudou de lado. Preconceito. Puxa saco. Se vocês puxam o saco do André, porque ele é careca, dos carecas que ele gosta mais, só porque eu sou aqui, meu topetinho aqui de Johnny Bravo. Entendeu? Ah, vocês estão de sacanagem. Você viu ali? Palmeiras o primeiro na CBF. E o Davidson não tá nem na escala. Olha, fique agora com o melhor jornal desse Brasil, que é o RedeTV News. A gente volta amanhã com mais futebol. Cheirinho uma ova. Cheirinho em primeiro lugar. Vamos lá, verdão! São Paulo tá chegando. Cheirinho em primeiro lugar.